O gás natural já está mais caro nas distribuidoras. Já a cesta básica teve queda em Londrina no mês de abril. A Soraya Barros tem as informações ao vivo. Coloca a Soraya aqui ao vivo para nós, por gentileza. Vamos lá. Ô Soraya, quer dizer, é uma notícia boa, uma notícia ruim? Roda para nós aí, vamos ver. Oi, Diogo. Pois é, a gente teve o anúncio na semana passada do reajuste do gás natural. Vai aumentar 19% o preço de venda às distribuidoras e esse reajuste já está valendo agora desde o domingo. Por isso mesmo, esse reajuste deve afetar principalmente quem tem residência com gás encanado, as pessoas que utilizam gás veicular e também as indústrias. Agora, por outro lado, a gente tem uma notícia boa, que é então a redução no valor médio da cesta básica entre os meses no comparativo de abril e março. Em março, estava em média em R$ 620, agora em abril, R$ 612, um recuo de 1,4%. Sobre este assunto, a gente conversa com o Igor Pereira, que é pesquisador integrante do Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UTF-PR. Igor, por que se deu então essa redução na cesta básica? Oi, Soraya, boa tarde. Muito dessa redução se deu por conta da carne, que ela ocupa um espaço muito grande na cesta básica, é aproximadamente 43%. E como houve a redução da carne, também houve esse valor médio da cesta básica. E quais foram os principais vilões da cesta básica neste mês de abril? O que subiu mais? Nesse mês de abril subiu mais a batata, a banana e o leite. A batata aproximadamente uns 19% e a banana uns 16%. Tem uma explicação da razão, o motivo que levou então à elevação do preço desses produtos? Bom, esses produtos, eu creio que é mais por conta da gasolina, com o aumento da gasolina e aumenta de uma forma geral todos os produtos mesmo. Além da carne, que outros produtos tiveram redução nos valores? O tomate lidera com 18% e depois vem com café e com óleo, com aproximadamente 3%. E por que ficou mais barato? Bom, o tomate é porque ele já vinha em alta, então ele teve essa queda. E os outros produtos, eu imagino, sejam mais para o reajuste. Apesar da gente ter tido esse pequeno recuo, como você mesmo colocou, ainda a cesta básica está bastante cara, né? De janeiro para cá já teve uma alta acumulada de 21%. Qual seria a explicação? Esse acúmulo na cesta básica, eu imagino que é por conta da alta do dólar, da inflação, da gasolina e em relação ao ano passado, ele também teve esse aumento de 26%, não só em relação a esse ano. E o que a gente pode esperar para os próximos meses? Bom, para os próximos meses a gente pode esperar uma estabilização, mais ou menos. Vai ter uma oscilação, mas ela não vai ser nem muito baixa, mas também nem muito alta. Tem algum produto que deve sofrer essa oscilação de forma mais acentuada? Eu imagino que os que têm esse maior aumento, como a batata ou a banana. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Diogo. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações.